Radar semafórico reportado à frente. Esse aviso sonoro teria que ser menos frequente do que o habitual, mas não é. Radar semafórico reportado à frente. Levando em consideração que a cidade de São Paulo tem cerca de 20 mil quilômetros de vias, os radares deveriam estar instalados, em média, a uma distância de 22,5 quilômetros um do outro. Mas em avenidas de grande movimento, eles aparecem a uma distância bem menor. Datena, só para a gente ter uma ideia, eu estou aqui na viatura da Band com o Marcelo Amorim e o William Batista, bem no comecinho da Avenida Bandeirantes. A gente vai percorrer agora toda a via para contabilizar quantos radares a gente vai encontrar. Datena, olha só, agora a gente já mostra o primeiro radar que a gente encontrou aqui na Avenida Bandeirantes, bem no comecinho da via, menos de um quilômetro e meio do primeiro radar que a gente mostrou, mais um pardal e isso, Avenida Bandeirantes, sentido Zona Oeste. Datena, a Marcela Amorim mostra agora para a gente mais um radar, dessa vez na altura do aeroporto de Congonhas. Datena, a gente já está aqui no finalzinho da Avenida Bandeirantes, avenida que tem cerca de 7 quilômetros de extensão com 10 radares, o que dá uma média de um radar a cada 700 metros. Mais um radar agora que o Marcelo Amorim mostrou para a gente. A Marginal Pinheiros e outras grandes avenidas de fluxo intenso não ficam de fora. Seu Waldir, que perdeu a carta duas vezes por conta de muitas multas, chama a atenção para a grande quantidade de radares para ir para o litoral de São Paulo. Quase 200 metros é um radar, é um absurdo. 10% a mais uma velocidade, por exemplo, eu acho que acho errado. Você está, é 50, você está, 54, que já vem em multa a você. Você não chegou nem 5% praticamente da velocidade, que já estão multando. Ele cita a falta de segurança e a má conservação das ruas. E buraco, minha filha perdeu um pneu outro dia na Marginal, que ela tem um cross, um crossinho, um Volkswagen. Foi perda total, quer dizer, não teve ressarcimento. Por nota, a CT informou que os recursos provenientes da arrecadação das multas são aplicados exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Eu acho muito, tem muito radar, eu acho que isso aí está uma empresa muito grande de arrecadação de dinheiro, não em educação de trânsito. É isso aí. E a multa ferida, que já é um absurdo o tanto de radar que tem por aí, não era acelera São Paulo, aí botaram radar para caramba, dizendo que não iam cobrar multa. E durante a gestão do Dória botaram radar para caramba. E do Rodrigo continuou a mesma coisa, tem radar para caramba. Para multar você, que acelera São Paulo. Acelera São Paulo e você paga a multa. Paga a multa que não deve, paga a multa de báfia de dentro do Detran, e paga a multa que é impossível você andar na cidade. Ainda mais que querem implantar radares, que já tiveram a ideia de radares por média. O cara tem que pagar IPVA, o cara tem que pagar taxas do carro, motores de táxi, o que tem que pagar de taxa de carro não está no gibi. Tem que pagar pedágio, tem que pagar a prestação do carro. Não sobra dinheiro para pagar multa. E se não pagar multa, o cara está ferrado. É indústria da multa mesmo. Isso não é aplicado no trânsito, a cidade está esburacada. O cara falou que a menina acabou caindo com a roda ali, a roda do carro ficou danificada. Isso aí é frequente. Quantas pessoas não perdem rodas, não perdem suspensão de carro, não tem que parar o carro, precisa do carro para trabalhar. Por causa dessas ruas esburacadas, que deveriam ser esses buracos tapados com dinheiro de multa. É um absurdo isso, não tem cabimento.